Olá minhas amigas lindas, olha eu aqui de novo Bora limpar lá em cima, falei pra vocês que precisam limpar lá em cima Tá super, super, super bagunçado por causa da visita que teve aqui Então meu closet de pobre virou quartinho pra dormir Tem o quintalzinho lá fora pra limpar, meu quarto pra arrumar, sala pra limpar Ai meu Deus, eu vou ver se dá tempo, porque agora são 3 horas da tarde Eu dei uma ajeitadinha aqui embaixo e agora que eu vou subir lá pra cima Então gente, bora comigo? Meninas, deixa eu falar uma coisa rapidinho pra vocês Meus amores, pra você que tá desanimada pra cuidar da sua casa Você sabe que a gente, nós youtubers, vem pra animar vocês, pra influenciar vocês A cuidar da casinha de vocês, né? E tem muitas mamães aí em casa, mulheres que não tem filhos Mas muitas mulheres estão desanimadas por causa de problemas pessoais Mulheres que não são promíscuas pra poder descontar até os problemas que passam com o próprio marido Aí o que ela faz? Ela fica desanimada de limpar a casa O máximo que ela faz ali é lavar uma loucinha forçadamente Faz uma comidinha forçadamente Sabe? Não tem ânimo pra cuidar da casa Meus amores, não faz isso Cuida da sua casinha Cuida, sabe por quê? Pra Jesus entrar Porque eu tenho certeza que você fala com Deus Deixa Deus vir com a casa limpinha Ficar pertinho de você Ele é o nosso pai maravilhoso Nosso pai é que a gente deve tudo de bom pra ele Então cuida por favor de Deus E você não pense na pessoa que está te magoando Porque você com certeza está pedindo pra Deus Senhor, muda meus filhos pra eles pararem de ser bagunceiros Senhor, muda meu marido Esse jeito dele Eu estou desanimada, estou triste, estou com depressão Sabe? E às vezes é por causa disso Por causa de problemas Então pra Deus entrar na sua casa Deixa ele limpinha, casinha Cuida por Deus e por você Vai distrair sua mente Vai ser diferente Você vai chegar As pessoas que estão ao seu redor Vai chegar em casa Vai olhar e falar Nossa, está diferente Vão ter mais gosto de ficar dentro de casa Então, Fê Tudo que eu faço aqui Eu luto Tudo Pra deixar tudo limpinho pra vocês É tudo pra influenciar vocês Pra dar aquele up Vamos limpar a casa Ai, a Kátia me animou É isso, meus amor Sabe? Manda o V aqui sim Já passei por vários problemas Já passei até por isso De ser desanimada Com a casa Mas eu aprendi E mudei Então, vamos mudar Vamos ser fortes, meus amor Pra quando você orar Fica a casa limpinha, sossegada Até seu coração vai estar leve Falar com Deus Tá bom? E bora trabalhar Porque tem tanta coisa pra fazer Mulherada Nossa senhora Um beijo Bora trabalhar Levante, sacode a poeira E dá volta por cima Vem comigo Minhas amigas Vou começar aqui Pelo quintalzinho Daqui de cima Vou dar uma lavadinha Aqui E vou dar uma limpadinha No banheirinho Aqui de cima Tá? Bora comigo Vem comigo Meninas Eu vou limpar esse banheiro Não vai dar pra gravar eu limpando Porque a porta, ó Tá voltando toda hora A portinha Pra do vento Tá muita ventania Né? E não vai dar pra me pôr lá O tripé lá Se não é perigoso Molhar o celular Então eu vou limpar correndinho Pra gente já pegar o restinho da casa Tá? Bom, meninas Lá fora Já tá tudo limpinho Banheiro também lavadinho Agora eu vou pegar aqui pra dentro Tá bom? Bora comigo Lá fora Meninas, vocês viram que eu joguei candida e sabão ali para esfregar o corredor. Então eu vou passar vinagre de álcool, que essa é a lavagem a seco. Então eu vou quebrar o sabão que está ali no chão com vinagre de álcool, tá bom? Bora lá! Agora eu só vou secar com o mope, tá? Música 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 Meninas, agora eu vou trocar o mope encardido. Eu sempre faço para tirar a sujeira mais grossa e vou pôr o mope mais limpinho, mais sequinho, para eu poder passar no chão e dar aquela secadinha, tá bom? Música E bora comigo, força na peruca! Música Agora, meninas, vou arrumar o meu closet de pobre! Música Tive que dormir aí, porque tinha visita, aí eu coloquei um colchãozinho aí, dormi, bagunçou, tudo de novo. Música 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 Pensa no frio que eu tô sentindo nas pernas aí, gente, a temperatura caiu de uma vez que, pelo amor de Deus, daqui a pouco eu vou colocar uma calça, tô aguentando não. Tá louco? Tá louco? Bora, Cátia Molenga! Eita, mulher, só arruma serviço, hein? Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto